Eu escrevi, eu ainda creio, no dia 28 de dezembro de 2019. Eu tinha deixado o Brasil no dia 25 de dezembro, às 6 da tarde. Eu estava embarcando e peguei um voo aí de 15 horas para os Estados Unidos e chorei às 15 horas seguidas, porque eu sabia o que o Senhor estava fazendo comigo. Eu não sabia como ia ser. Eu estava ali sozinha e sem uma resposta do próximo passo. Mas eu sabia que o Senhor estava naquilo. Eu sabia, eu tinha certeza absoluta no meu coração de que eu estava cumprindo a vontade do Senhor. E ali, me lembro, na casa de uma irmã muito preciosa que me recebeu, estava ali no quarto, peguei o violão e eu não tinha palavras boas para dizer. Eu não tinha coisas que pudessem expressar o quanto o meu coração estava pesado naquele momento, porque quando você se desliga de um movimento como aquele que eu vivi, o nosso coração fica com o povo. Então, o meu coração era assim, mas e o povo? Senhor, eu saí sem explicações para a massa, para os meus amados, inclusive, para amigos de tantos anos. Eu estou só te obedecendo. Eu comuniquei o que eu tinha que comunicar e eu estou te seguindo. Eu tenho só uma palavra. E ali, a única coisa que eu conseguia dizer para o Senhor é que eu estou quebrada, vazia, esmagada, me sentindo sozinha, frustrada, é tudo que eu tenho dentro de mim. Mas uma coisa não mudou. Eu ainda creio. E essa canção foi esse clamor, foi esse grito dentro do meu coração, dizendo, Senhor, não importa o que aconteça e não importa como eu me sinto, a fé em Ti, ela é mais elevada do que os sentimentos da minha alma. E eu não vou permitir que as deduções da minha alma possam sobrepor a certeza do meu espírito, de que tudo passa, mas a Tua palavra permanece. Então, ali eu clamava só. Eu ainda creio, eu ainda sonho e eu ainda espero. E a única coisa que me mantém viva é saber que eu ainda o verei com os meus próprios olhos. Deus, eu o verei, como diz a Escritura, não o outro. Eu o verei, eu verei o Senhor. Então, eu quero dizer para você hoje que, de repente, se encontrou num lugar de opressão, você se encontrou debaixo do jugo de escravidão dos homens. Se você se encontrou, de alguma maneira, vendo e vivendo uma situação onde você pensava que você estava servindo ao Senhor, mas, na verdade, você estava como uma marionete na mão das pessoas. Eu quero dizer para você, não importa o quanto você foi quebrado, e deixa eu te dizer, não foi a igreja que te feriu. A Escritura nos diz que o Senhor, o amado, Ele fala a respeito da igreja, Ele diz, você é toda bela, minha amada, não há nenhum defeito em ti. Então, talvez, você foi ferido por pessoas em nome de Deus, mas eu quero te dizer que não foi Deus quem te feriu, não foi o corpo de Cristo quem te feriu. E eu quero dizer para você que existe uma esperança viva. Essa esperança viva é Jesus. E se você colocar os seus olhos fixos nele, autor e consumador da sua fé, Ele vai fazer com você também o que Ele fez comigo. Demorou alguns anos, mas eu escrevi o restante da canção. E eu pude cantar restaurado, completo, renovada, sarada, cercada de amigos e olhando para Cristo. Eu quero dizer para você que você pode pôr os seus olhos em Jesus e confiar nele. E Ele vai restaurar o seu coração. Eu quero convidar você a cantar conosco, a declarar conosco, e através dessa canção permitir que o Senhor te cure enquanto você canta, Eu Ainda Creio.